Música Olá, bom dia 27 de março de 2019, as principais notícias desta quarta-feira aqui no Bom Dia Maranhão. Você vai ver a São Luís registra queda de 64% dos casos de dengue comparado ao ano passado. Homem confessa participação em homicídio a passageiro de coletivo na capital. Em Peratriz preocupa o aumento do rio Tocantins com as últimas chuvas e na capital Casarões do Centro Histórico vão ser vistoriados hoje pelo Corpo de Bombeiros. No esporte, clubes maranhenses são suspensos pela justiça desportiva por falta de pagamento de multas e sanções, mas a Federação garante semifinais do estadual começam na semana que vem. Fique ligado, o Bom Dia Maranhão está começando agora. Música Vamos agora a imagens ao vivo da capital maranhense, saber como é que começou esta quarta-feira aqui na capital, vamos lá. Imagens ao vivo aqui da Avenida dos Franceses, neste momento, trânsito já intenso, neste momento na capital, neste trecho importante, nesta via extremamente importante aqui na capital de todos os maranhenses. Portanto, o trânsito agora, você tem imagens ao vivo da Avenida dos Franceses aqui na capital. Daqui a pouquinho, Eduardo Eureceira circulando, vai trazer mais informações para você ligado aqui na TV Difusora. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer os números sobre a dengue aqui na capital. Houve uma redução de 64% nos casos notificados. No Brasil, ontem a gente postou, né, começou o programa falando sobre isso, um aumento de 264%. Tivemos aqui no estado um número ainda pequeno comparado a outros estados, mesmo assim, um aumento nas notificações na casa de 30%. E na capital, uma redução de 64%. Há uma ação prevista, inclusive, para hoje, para esta manhã de quarta-feira. E já, já, o Eduardo Eureceira vai mostrar para a gente ao vivo aqui no Bom Dia, tá bom? Foi apresentado ontem um homem que confessou ter participação no assalto a um ônibus na segunda-feira e que resultou na morte de um passageiro. Confira. José Benedito Maranaldo Júnior, de 19 anos, foi apresentado na superintendência de homicídios e proteção à pessoa. Ele confessou ter participação no assalto que resultou na morte de um passageiro dentro de um ônibus na Avenida Getúlio Vargas, na noite de segunda-feira. Conseguimos identificar isso aí, como sendo a pessoa que deu apoio a toda a situação, dando fuga ao preso e acompanhando e levando o preso, não, ao autor. Acompanhando e levando ele até a parada de ônibus e dando novamente a fuga do local após o crime. A gente conseguiu identificar, foi feita a prisão dele pela polícia militar e estamos autuando. Aqui ele confessou o crime e indicou quem seria a outra pessoa que teria participado e que seria efetivamente o autor dos disparos. José Benedito já tem quatro passagens por roubo e estava usando tornozeleira eletrônica. De acordo com a polícia, o segundo suspeito, que seria o autor do disparo, também já foi identificado. A intenção deles era simplesmente roubar os passageiros, porém aconteceu esse latrocínio. Infelizmente aconteceu esse latrocínio que levou à morte desse rapaz. Os trabalhos seguem agora para capturar o outro, né? Sim, estamos com algumas equipes em campo para tentar localizar o que está foragido e ao mesmo tempo estamos fazendo a prisão dele em flagrante. Esse caso chamou atenção aí, né? E a pessoa que atirou ainda, marcou até agora, segundo a polícia, está foragido. São sete horas e mais três minutos. Quem tem mais detalhes para nós é Silvão Alves, está na hora de continuar falando de segurança, mas agora com a participação do Silvão. Silvão Alves está comigo aqui. Ele terminou agora há pouco o Bandeira 2 e participa com a gente aqui do Bom Dia Maranhão. Bom dia para você, Silvão. Esse caso aí envolvendo o passageiro no começo da semana, tivemos já de lá para cá, de segunda para cá, outros assaltos a coletivos, é bom que se diga. Mas esse resultou na morte de um passageiro e a polícia ainda não conseguiu localizar a pessoa que teria atirado nesse passageiro, Silvão. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O José Benedito é só um dos indivíduos que acabaram participando. A polícia é suspeita que houve pelo menos um envolvimento de três pessoas, entre o atirador e mais dois. É que deram apoio nesse assalto que aconteceu na noite de segunda-feira, dentro desses corredores bastante movimentados aqui da avenida Getúlio Vargas, onde infelizmente o Alexandro Dias Rodrigues, ajudante pedreiro que estava no ônibus, reagiu e acabou sendo atingido com um tiro na cabeça. A polícia não tem mais dúvida no que diz respeito à autoria, o autor dos disparos. Ele já foi procurado, ele já está identificado depois da prisão do José Benedito. O que chama a atenção, Adalberto, é que cada vez maior o número de indivíduos com uso de tornozeleira eletrônica e que estão praticando assalto a ônibus, o que significa dizer que a polícia está certa quando reclama que está fazendo um trabalho de enxugar gelo. Ele prende esses caras todos os dias e no dia seguinte eles estão soltos. Agora mesmo, além desse José Benedito aí, que foi preso, ele não participou diretamente do assalto, mas ele admitiu que deu apoio. Um dos aparentes de telefone celular é roubado dos passageiros, estava na casa dele aqui no bairro da Fé em Deus. Ele estava com uso de uma tornozeleira eletrônica. E ontem à noite, na região da zona rural, o pessoal do batalhão Tiradentes prendeu o Leonardo num assalto muito violento, onde as pessoas se jogaram do ônibus em movimento, por pouco não teve tragédia. E ele também estava com uma tornozeleira eletrônica, pelo fato de ter participado recentemente de um outro assalto também a ônibus. E já estava ontem à noite assaltando ali na zona rural, lá na BR-135, ali na entrada do Rio Grande. Então, além de cobrar do sistema de segurança, cobrar da sociedade para denunciar e coisa e tal, as medidas que passam a ser adotadas, é preciso que o judiciário também dê a sua parcela de contribuição para não soltar esses indivíduos com muita facilidade. Silvão, vamos falar de uma apreensão de drogas lá na área do Turu, ali, Alto do Turu, não é isso? É, Alto do Turu. Esse trabalho foi mais um trabalho feito pela SENARC, que é a Superintendência Estadual de Combate e Repressão ao Narcotráfico, que vinha monitorando aí os dois indivíduos, foram dois indivíduos presos, Jairo Abel Gonzalez Dias e o Teone Serrão Reis. O Jairo, por exemplo, já é reincidente. A polícia vinha monitorando, porque sabia da movimentação de droga lá na região, lá do Alto do Turu, fez a abordagem, fez o monitoramento da casa dele, a abordagem, quando ele saía de casa, achou logo um quilo de substância semelhante a crack, depois entrou na casa e achou o restante da droga, 12,5 quilos, mais de 21 mil reais em dinheiro também. E ele, o Jairo, já responde por dois processos por tráfico internacional e agora foi preso e autuado em flagrante de novo. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você, hein? Com quem é, Adalberto? Bom dia a você e bom dia a todos. Silvão Alves, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2 aqui na TV Difusor, hein? Confira agora o nosso giro de notícias. Vamos lá. Uma resolução do Ministério da Economia publicada no Gério Oficial da União alterou as regras para a prova de vida e renovação de senhas dos beneficiários do INSS. A partir de agora, os procedimentos podem ser executados por meio de atendimento eletrônico, com uso de biometria ou identificação por funcionário da instituição financeira pagadora, ou por meio do representante legal ou procurador cadastrado no INSS ou na instituição financeira. Os serviços deverão ser previamente agendados por meio da Central 135 ou na internet no Meu INSS. O núcleo de meteorologia da UEMA alerta para o alto volume de chuvas para os próximos dias, causado pela ação da zona de convergência intertropical, que está mais presente este ano. De acordo com o Núcleo Geoambiental da Universidade, a tendência é que ultrapassem a média climatológica prevista. O alto volume de chuvas é causado pela ação da zona de convergência intertropical. Segundo as previsões, março deve ultrapassar os 600 milímetros de chuva. Representantes do Ministério Público Federal do Maranhão estiveram reunidos com representantes da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária para discutir o recente histórico de problemas relacionados à infraestrutura do Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado e estabeleceram um cronograma para as ações voltadas para aprimorar a experiência dos usuários no terminal. O Ministério Público Federal determinou que a Infraero, no prazo máximo de 10 dias, envia os documentos comprobatórios da solicitação de disponibilização do recurso para a obra de construção da calçada e do pedido de viabilização da linha de transporte público para o aeroporto. A Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes realizaram no início da tarde de ontem um trabalho de bloqueio total da pista decrescente da BR-135 sentido interior para a capital, na localidade de Campo de Peris. O fechamento, que até então era feito apenas por cones, foi realizado com a colocação de carradas de areia depositadas no quilômetro 41 da BR com a finalidade de evitar o fluxo de alguns veículos pela pista antiga que se encontra em reforma. Todo o fluxo decrescente foi direcionado para uma das faixas da pista nova. Bom, vamos continuar falando sobre as chuvas aqui no Maranhão, em especial aqui na capital, você viu aí o estrago que foi de sábado para cá e agora nós vamos aqui junto em Tocantins, na Imperatriz. Lá a chuva também preocupa porque aumentou o volume do rio Tocantins, preocupação enorme aí para a população ribeirinha, enfim. Vamos à Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Oi, Adalberto. Bom dia para você também. Bom dia a todos que nos acompanham. A Delegacia de Repressão ao Narcotráfico criou um aplicativo de celular, um disque-denúncia, para facilitar a comunicação de crimes por parte da comunidade. Esta semana, em Imperatriz, a Doniel Araújo Silva foi encaminhado ao Departamento da Polícia Militar após ser verificado com substâncias semelhantes à maconha e cocaína. Para elucidar os casos, hoje, uma nova ferramenta tem ajudado no trabalho da superintendência. O canal de comunicação direta com a comunidade, o aplicativo de conversa, o WhatsApp, foi implantado pela Senarq, aqui em Imperatriz, no início do mês de março deste ano. O disque-denúncia tem sido um facilitador e ampliado as direções das investigações da Senarq. Na semana passada, nós já fizemos uma operação decorrente dessas denúncias e houve a prisão de um indivíduo, foi apreendido cocaína, foi apreendido crack. Então, à medida que nós fomos implementando isso aí, nós estamos tentando dar esse feedback à sociedade. Ao enviar uma mensagem ao número do WhatsApp, um policial encarregado recebe a demanda e encaminha o direcionamento que o denunciante deve seguir. O número disponibilizado é o 999-9156-4783. O Adriano Gomes Costa, o Ronaldo Batista dos Reis e a Thais Pereira Costa. Esses três indivíduos são investigados por integrarem uma organização, uma quadrilha, que ela é especializada em aliciar menores, adolescentes e mulheres para fazer transportes entorpecentes. E esses três se encontram foragidos atualmente. O rio Tocantins está quase 4 metros acima do normal. A elevação do rio é monitorada diariamente pela Defesa Civil do município. Por enquanto, não há risco de deixar ninguém desabrigado. Seu Josué é barqueiro há mais de 20 anos e se mostra tranquilo quanto à condição atual do rio Tocantins, que está aparentemente cheio. Quando o rio está baixo, fica uma dificuldade por causa das praias, para transportar gente, fica seco, mas o melhor porque o movimento aumenta para a gente. Março tem sido um mês marcado por chuvas constantes. Por esse motivo, uma das preocupações em relação a este período é quanto ao nível do rio Tocantins. Nós estamos na zona de convergência intertropical, então gera esse fenômeno que chove mais. Inclusive, essas chuvas estão aqui na região norte e muito na região sul. De acordo com a Defesa Civil, março está sendo o mês com maior incidência de chuva. Fato que explica o nível do rio. Mas para abril, a previsão é de menos chuva. Não vai ter. Eu acredito que esse ano a gente, pelos estudos, não vai ter o impacto como teve nos anos anteriores. Eram essas as informações aqui da região Adalberto. A gente volta com você e até amanhã. Obrigado, Luiz. Um ótimo dia para você. São 7 horas e 12 minutos. Não perca a hora, 7 e 12. Olha, a Petrobras anunciou mudanças na política de reajuste do preço dos combustíveis. Nós vamos saber agora o que mudou com o Eduardo Eliseira ao vivo participando aqui do nosso Bom Dia Maranhão. Olá, Eduardo. Bom dia para você. Pois é, olá. Muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, Adalberto. É um anúncio preocupante feito pela Petrobras, que anunciou nesta semana, agora, recentemente, a mudança na periodicidade para reajustes do óleo diesel. Havia uma preocupação muito grande com os outros combustíveis e agora também com o valor do óleo diesel. A partir de agora, o preço do combustível não poderá ser reajustado em períodos inferiores a 15 dias. Quer dizer, inferiores a 15 dias. Aí até uma notícia boa, então. Até então, o valor do óleo diesel poderia variar até diariamente, que era muito preocupante a gente ter percebido aí variações quase que diárias e agora essa variação, pelo menos do óleo diesel, não pode ser agora feita diariamente, pelo menos num prazo inferior a 15 dias não pode acontecer. Segundo a estatal, os preços do diesel nas refinarias da companhia correspondem a cerca de 54% dos preços ao consumidor final. Ainda falando sobre essa polêmica de aumento de preços de combustíveis, Adalberto, Ontem, a gente acompanhou uma reunião que aconteceu na sede, na sala das comissões, lá no prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no bairro do Coafuma, aqui na capital São Luís, envolvendo, que foi coordenada aí pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, com a participação de vários deputados que compõem essa Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, e com a participação também do sindicato dos postos de combustíveis aqui do Estado do Maranhão. Vamos acompanhar detalhes dessa reunião que aconteceu ontem, na manhã de ontem, na Assembleia Legislativa. A comissão queria saber por que há registro de postos em todo o Estado, cobrando o mesmo valor, cerca de R$ 4,19 pelo litro da gasolina, por exemplo. Um aumento quase que diário vem sendo registrado. É uma reunião de extrema importância, podemos ouvir o presidente do sindicato de postos de combustíveis, esse é o papel da Assembleia, esse é o papel do deputado, fiscalizar, demonstrar que a lei existe, deve ser cumprida por todos, ninguém está acima da lei. O aumento do combustível, não só no Brasil, como também no Maranhão, ele está muito associado à nova política do governo federal, que liberou o ajuste dos preços dos combustíveis, de acordo com a variação do barril do petróleo e do dólar. Havia uma estimativa de aumento de R$ 0,08 no preço dos combustíveis, só que a elevação na bomba girou em torno de R$ 0,20, bem mais caro do que o previsto. Nós teremos o debate prorrogado para outros momentos, talvez audiências públicas, e já temos aí um sinal de que poderemos ir por um caminho para que haja um preço melhor para o consumidor final. O presidente do sindicato dos postos de combustíveis garantiu que os valores não estão sendo combinados entre os empresários e o aumento não está sendo abusivo. O Maranhão é o mais barato do Nordeste e nós temos o Tuxico mais barato do Brasil. Então, assim, a gente não consegue nem repassar os aumentos, isso devido à concorrência, o mercado muito competitivo e tal, e deixa muito claro que não existe qualquer forma de cartel no Maranhão. Ainda sobre a polêmica envolvendo o aumento dos preços de combustíveis nos postos aqui da capital São Luís, há a possibilidade, nos próximos dias, da realização de uma audiência pública aqui na Assembleia. Pois é, Adalberto, só finalizando aqui, a gente acompanha essa reunião que aconteceu ontem, há a previsão da realização de uma audiência pública, pelo menos essa determinação por parte da Petrobras apenas para óleo diesel. A gente lembra que praticamente há quase um ano, em maio de 2018, houve uma grande greve dos caminhoneiros justamente pela alta constante do preço do óleo diesel, que deixou várias cidades de todo o Brasil desabastecidas e essa determinação foi só para o óleo diesel, a gente percebe também que para a gasolina e o álcool não teve nenhuma determinação, os aumentos continuam quase que diários, lamentavelmente, para o consumidor. Mas os deputados têm acompanhado, os outros órgãos de fiscalização têm acompanhado e a previsão é que seja realizada essa audiência pública para discutir o aumento alta dos preços de combustíveis aqui no estado do Maranhão. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a boquinha, Eduardo Ariceira volta com outras informações. Nós vamos falar, inclusive, depois do intervalo, sobre a redução no número de casos de dengue aqui na capital. E de oculto, no quadro de política, vai destacar a agenda do governador Flávio Dino em Brasília. Encontro com o Haddad, também com o ex-candidato Boulos. Já, já, depois do intervalo aqui na Difusora, são 7h17. Onde a Maranhão volta em instantes. São 7 horas e mais 20 minutos de volta. O Bom Dia Maranhão é um vivo para todo o estado. Agora, para falar de política. Política é assunto para a Dião Coutrin. Vem para cá, Dião, porque o governador está em Brasília. Ele cumpriu uma agenda lá, inclusive, com dois ex-candidatos à presidência da República, Dião. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Dois ex-candidatos à presidência, Adalberto. Na pauta, lá em Brasília, além da reunião do Fórum de Governadores, Adalberto, que aconteceu lá, ele se reuniu aí, primeiro, claro, com alguns nomes e líderes da esquerda no país. Por exemplo, ele esteve reunido com o Fernando Haddad, candidato à presidente derrotado pelo PT. Guilherme Boulos, aí na imagem também, do PSOL, também candidato à presidente da República. O Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba. E a Sônia Guajajara, que é maranhense, que foi a vice do Guilherme Boulos, do PSOL. Na pauta, Adalberto, claro, além das questões nacionais relacionadas à pauta da esquerda, de oposição ao governo Bolsonaro, ou seja, de reorganização, aglutinação e união da esquerda, neste momento, aí no momento de que haja, então, essa união em relação ao enfrentamento ao governo Bolsonaro. Por exemplo, as pautas principais, foi tratada a questão da reforma da Previdência, a questão aí desse, né, comemoração do golpe militar, que acontecerá dia 31 de março. O governador Flávio Dino já disse que vai homenagear alguns membros, alguns maranhenses, por exemplo, a Maria Aragão será homenageada no sábado, porque ela foi vítima aí também da ditadura, ou seja, o Flávio Dino, então, unido com esses principais líderes, com o Fernando Haddad, do PT, ali nesse sentido de que haja, então, uma oposição forte e unida contra o governo Bolsonaro. É claro, eles divulgaram ainda, Adalberto, uma carta, eles divulgaram uma carta aí, no sentido de que haja a união da oposição, de partidas como PT, PCdoB, PDT, PSOL, aí contra as reformas do governo Bolsonaro, principalmente aquilo que prejudica os mais pobres, o trabalhador rural, os idosos e miseráveis, que é a questão do BPC, que está na reforma da Previdência, claro, e o trabalhador rural, que eles serão contra, esses partidos serão contra. Então, esse conto bastante proveitoso, logo após, o governador esteve no Fórum de Governadores do Nordeste, se reunindo aí com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele esteve aí, tem a imagem aí do governador Flávio Dino com Paulo Guedes, claro, na agenda aí com Paulo Guedes, medidas no sentido de ajudar os estados, Adalberto, no sentido econômico, ou seja, de resgatar os estados aí da crise econômica. Pacto federativo também foi colocado na pauta, lei Candi, o que é a lei Candi? É que tira o SMS dos estados relacionados à exportação, ou seja, várias pautas aí com o ministro Paulo Guedes, o governador Flávio Dino depois postou no Twitter e disse que aguarda agora quais serão essas medidas do governo Bolsonaro, especificamente do ministro Paulo Guedes, no sentido de ajudar os estados, sobretudo o Maranhão. Então, foi uma ida proveitosa do governador ali à Brasília, ele já deve estar voltando para o estado. Diogo Coutrin, agora vamos falar aqui da última sessão da Assembleia Legislativa do Estado. Qual foi o embate aí que aconteceu na Assembleia, em especial aí no campo político, na última sessão? Bom, ontem os deputados Glauber Ticutrin, o Glauber Ticutrin do PDT, o deputado Adriano Sarney, ou agora José Sarney, já mudou o nome de novo, Adalberto, do PV, eles travaram o debate o seguinte. O Adriano postou nas redes sociais uma declaração dizendo que o PDT tinha 30 anos de governo em São Luís e era responsável pelos danos causados pela chuva na capital, ou seja, o Adriano colocou a culpa nas gestões do PDT pelos prejuízos causados pelas chuvas em São Luís nos últimos dias, ele acha que é culpa dos governos PDTistas. O Glauber Ticutrin, que é do PDT, saiu em defesa do partido e nós temos um vídeo em que o Glauber explica melhor, ou seja, rebate as acusações do deputado Adriano Sarney. Vamos acompanhar o primeiro vídeo do Glauber. Levando a falsa informação que o PDT está há 30 anos no poder da Prefeitura de São Luís. Eu acho que o curso de economia feito em Harvard, não sei aonde, não ensinou ele a coisa mais básica, que é somar. De 1986 para cá, nós tivemos cinco mandatos, o PDT teve cinco mandatos de prefeito. E nesses cinco mandatos de prefeito, somado, daria 20 anos e não 30. O pai, deputado federal e ministro, a tia, governadora, senadora e o que eles fizeram pela cidade de São Luís. Bom, aí foi o Glauber, tia Adalberto e em seguida o deputado Adriano Sarney também subiu à tribuna aí para contestar as palavras do deputado Glauber. Vamos ver. Aqui, seu presidente, tirei meu nome para ver o que que dava e deu em notícia nacional. Mas eu quero dizer a vocês aqui, amanhã, eu vou voltar meu nome. Mas eu vou voltar, sabe como? José Sarney. Porque meu primeiro nome é José, depois vem Adriano Cordeiro Sarney. Então eu vou botar José Sarney. Amanhã aqui, peço logo à mesa, que mude meu nome parlamentar, vou fazer um requerimento para José Sarney. Porque para mim não vai mudar absolutamente nada eu se chamar de Adriano, Adriano Sarney ou José Sarney. Porque eu sou Adriano, eu tenho história, eu tenho luta. Pois é, aí foi os deputados Glauber, tia Cotrim, Adalberto e o Adriano Sarney. Eles travaram esse embate ontem. O Adriano, é bom lembrar que o Adriano Sarney é pré-candidato a prefeito de São Luís. E por isso que ele está levando, claro, é necessário levar as problemáticas de São Luís, mas ele está politizando isso porque ele, claro, vai sair candidato a prefeito de São Luís. Portanto, a pauta principal dele agora na Assembleia é a temática de São Luís. É claro que a maior bancada da casa, Adalberto, é do PDT. Tem sete deputados ali, seis deputados, seis deputados. É claro que farão, rebaterão todas as acusações do Adriano Sarney. Diocotrim, vamos falar sobre a aprovação do orçamento impositivo, não é? Isso, Adalberto. O que que acontece? Depois, uma derrota explícita ontem do governo Bolsonaro. O que aconteceu? Eles aprovaram, isso é importante lembrar, o que que o orçamento positivo já foi aprovado uma vez, na época da Dilma Rousseff, na Câmara. Na Câmara, depois não passou. Mas foi uma espécie de que, naquela mesma época, a Dilma Rousseff, ex-presidente, tinha dificuldades de articulação, de comunicação com o Congresso, com a Câmara. E eles enviaram um recado para a Dilma, olha só, vamos aprovar esse orçamento impositivo, que nada mais é do que engessar o governo na questão do orçamento. Ou seja, o governo é obrigado a fazer gasto daquilo que está no orçamento, sem mobilidade, ou seja, sem que haja aí mobilidade para que ele possa, então, mexer nesse orçamento. Então, ontem, a Câmara aprovou em dois turnos o orçamento impositivo, que foi uma derrota, um recado claro ao governo Bolsonaro. Mais de 480 votos a do Alberto em dois turnos aí, contra o governo Bolsonaro, porque aí deixa o governo imobilizado na questão de manejo de orçamento. Ou seja, é quase que semelhante à questão da emenda impositiva. Ou seja, que o governo é obrigado, então, a enviar os recursos para a questão das emendas dos deputados nas suas bases eleitorais. Agora, eles aprovaram ontem na Câmara, tem que ir para o Senado ainda, é claro. Isso pode ser revestido. E, então, é claro, mais uma sinalização de que a política não vai bem, esse relacionamento do governo Bolsonaro com os deputados federais. Portanto, aí é necessário que o Bolsonaro entre em campo e não fique assistindo, não fique indo ao cinema. Ontem estava no cinema, nove horas da manhã, o Bolsonaro no cinema, enquanto desenrolava isso aí na Câmara Federal e acabou sendo derrotado. O ministro Paulo Guedes, você não apareceu na Comissão de Constituição e Justiça para discutir a questão da Previdência. E a situação está complicada. Complicada. O governo lá em Brasília. Obrigado, John. Obrigado, Alberto. Até amanhã. Está aí o nosso Jô Coutinho falando de política aqui no Bom Dia Maranhão. Nessa manhã de quarta-feira, vou ser ligado em todo o estado aqui no Bom Dia Maranhão. Nós vamos trazer agora informações ao vivo com o Eduardo Ericeira. Vamos lá? Ele vai falar sobre a diminuição no número de casos de dengue aqui na capital maranhense. O Eduardo, há uma ação, inclusive, prevista para agora pela manhã. Onde que você está agora, Eduardo? Bom dia. Mais uma vez. Pois é, do aberto, voltamos a falar ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão. Um assunto importante também e que comemorar, né? Teve redução de 64% do número de casos de dengue, que é uma doença que preocupa muito. A gente, inclusive, comentou ontem sobre a dengue, o aumento dos casos de dengue em todo o país. Aqui no Maranhão também teve um aumento não tão alto quanto em outros estados, mas também teve uma elevação dos casos de dengue. Mas aqui na capital, São Luís, teve uma redução de 64% de 1º de janeiro até 22 de março. Um balanço feito pela Prefeitura de São Luís. Eu estou aqui com o Pedro Tavares, que é coordenador do Programa de Controle de Arboviroses. Mas aqui da capital, São Luís, uma redução de 64% é um número significativo, não é isso, Pedro? Bom dia, Adalberto, Ericeira e todos da Difusora. E a todos os ouvintes também. Dizer que São Luís realmente está parabenizada com a questão da redução dos casos de arbovirose aqui em São Luís. Nós temos trabalhado intensamente nesse programa de controle das arbovirose de um modo geral, porque você tem dengue, você tem chico unha, você tem zika vírus. E a gente precisa ter um combate efetivo do Aedes para que não haja realmente expansão e transmissão dessas doenças. Agora, essa ação que é feita pela Prefeitura de São Luís também conta com a ajuda da população. A gente vive agora, por exemplo, um período de chuvas que até compromete. Não é só uma questão de limpeza, mas também de saúde pública, não é isso, Pedro? Olha, com certeza as arboviroses é um problema grave de saúde pública. E a participação da população é a parte fundamental desse processo. Porque sem a participação da população nós não podemos fazer nada. Então tem que juntar o esforço que a Prefeitura faz com o esforço maior da população para que se possa combater o Aedes e naturalmente não ter transmissão dessas doenças. Por exemplo, nesse momento agora, eu estava muito preocupado com a questão do momento carnavalesco, onde as pessoas saíram para vários municípios do estado do Maranhão e outros estados da federação também e naturalmente voltaram para São Luís e estão nas suas casas. A gente precisa saber como é que essas pessoas voltaram para as suas casas. Se apresentaram febre, dor de cabeça, dor das articulações e musculações, e procurar imediatamente uma unidade de saúde para poder ser diagnosticada pelo médico e naturalmente a vigilância ter conhecimento para tomar medidas de controle. Obrigado pela entrevista, Pedro Tavares, coordenador do Programa Municipal de Controle da Dengue e também das armoviroses em geral. A gente volta no estúdio com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Obrigado ao nosso entrevistado, Pedro, também, pelo trabalho que tem feito aqui na capital. Resultado significativo aí de 64% da redução dos casos de dengue aqui na capital do estado do Maranhão. Nós vamos para o intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre hoje uma vistoria do Corpo de Bombeiros nos casarões do Centro Histórico, hein, gente? Já, já, depois do intervalo. Tem ainda as notícias do esporte no Bloco de Esporte. Nós vamos falar sobre um caso envolvido no Tribunal de Justiça Desportiva que suspendeu oito equipes, mas a federação diz que está mantida para a semana que vem. As semifinais do Campeonato Maranhense estão mantidas para a semana que vem, comecinho do mês de abril, e a gente volta já, já. São 7h32, um instante só. São 7 horas e mais 35 minutos, 7h35, você ligado aqui na TV Difusora. Agora a gente vai falar de esporte. Uma decisão da Justiça Desportiva do Maranhão pode suspender o Campeonato Estadual. A Federação Maranhense de Futebol diz que não, garante que as semifinais vão acontecer na semana que vem. É que o Tribunal determinou um prazo para o pagamento de dívidas dos clubes que disputam a competição. Somente depois de quitar as dívidas, os clubes estariam aí, portanto, aptos a atuar no Campeonato Maranhense de Futebol. Alguns, inclusive, compareceram ontem, imediatamente, lá na Federação, para tentar quitar a dívida. Hugo Viegas tem os detalhes. A decisão foi publicada esta semana, em portaria assinada pela presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Maranhão. No documento, Márcia Andréa Ferreira Pereira resolveu suspender as oito equipes, incluindo as quatro classificadas para a fase semifinal do Campeonato Maranhense de Futebol. Além de Moto, Maranhão, Imperatriz e Sampaio, também foram suspensos São José, Pinheiro, Cordino e Santa Quitéria. O motivo seria uma dívida dos clubes com o Tribunal de Justiça Desportiva. Multas e sanções aplicadas em julgamentos das comissões não estariam sendo pagas. Na decisão, a presidente do TJD destacou que os clubes, além de não pagarem as dívidas, não justificaram a inadimplência e nem solicitaram o parcelamento do valor. Outro agravante seria o fato de os clubes estarem com dinheiro em caixa repassado pelo governo do Estado. Apesar da polêmica que poderia impedir a sequência do campeonato, que tenha semifinais programadas para a semana que vem, a Federação Maranhense de Futebol diz que o que houve é algo comum e que o campeonato não corre o risco de ser interrompido. Essa é uma medida comum. Ano passado mesmo, o Superior Tribunal de Justiça Esportiva, que fica no Rio de Janeiro, que é ligado ao CBF, suspendeu os clubes maranhenses que estavam disputando o Campeonato Brasileiro, também por débito junto àquele tribunal. Mas comunicamos os clubes, os clubes recolheram e continuaram jogando. O Campeonato Brasileiro. E isso não teve alarde nenhum. Alguns clubes também se manifestaram. O Sampaio Correia usou as mídias sociais para dizer que não possui nenhuma pendência perante o tribunal. O Maranhão Atlético Clube informou que não havia sido notificado dos débitos e que apesar da crise financeira dos clubes, mantém os compromissos em dia. Já outros enviaram representantes para regularizar a situação. A gente vai honrar realmente o que tem de aberto, pedir uma flexibilização e com certeza acho que a gente vai ser atendido aqui. Nós já viemos aqui, já acertamos o valor, o valor do débito é R$ 500,00, o Moto já fez o pagamento, está tudo certo. E a gente bola para frente porque as semifinais estão chegando aí, que é mais importante. Vamos trabalhar duro para buscar um resultado positivo. Só para completar, a nota do Maranhão Atlético Clube também diz que a equipe vai tentar recorrer e aí se não tiver sucesso vai pagar, vai fazer o levantamento do valor da dívida e pagar a dívida, portanto. Enfim, semana que vem as semifinais estão marcadas, mas claro que deu aquela. São oito equipes suspensas do campeonato por falta de pagamentos de multas e sanções. Decisão tomada pelo Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Estado do Maranhão. Vamos falar de Copa do Nordeste, final de semana está chegando aí com ele vários jogos da última rodada, a rodada que vai apontar aí os clubes classificados para a próxima fase, para o mata-mata da competição. Vamos dar uma olhada como é que ficou a classificação depois de sete rodadas, vamos ver. No grupo A, o líder é o Fortaleza com 10 pontos, classificado com uma rodada de antecedência. Em segundo está o Santa Cruz com 9 pontos, seguido pelo CRB com 8 e o Salgueiro com 6, fechando o G4. Em quinto está o Vitória da Bahia, time que mais empatou nessa primeira fase até agora, seguido pelo pilotão que não tem mais chances de ir para o mata-mata, com Sergipe, Autos e Sampaio, que fez a pior campanha dos 16 times que disputam a competição e foi o time que mais derrotas acumulou nesta fase, 6 derrotas. No grupo B, o líder é o time que mais venceu em sete rodadas, o Botafogo da Paraíba, classificado também com uma rodada de antecedência, seguido por Ceará, em segundo com 15 pontos. Náutico em terceiro com 14 e CSA, o time com melhor defesa, com 13 pontos. Em quinto, Bahia, melhor ataque da competição e que soma 12 pontos. O ABC tem 12 e aparece em sexto, ainda com chances de classificação. Fechando o grupo, tem Confiança e Moto com 8 pontos, aí esses dois já não tem mais chances de seguir em frente na Copa do Nordeste. Vale lembrar que a TV Difusora vai transmitir ao vivo, com exclusividade em sinal aberto, Salgueiro e Ceará pela Copa do Nordeste. O jogo ali na reta final, com a definição dos grupos, das equipes que vão seguir em frente no mata-mata da competição, Salgueiro e Ceará ao vivo aqui na TV Difusora, no sábado à tarde, 15 para as 4 da tarde. Na Rádio Difusora FM, a transmissão do jogo direto do Castelo 1 do Sampaio contra o Bahia. É uma reedição da final da Copa do Nordeste do ano passado, claro que os dois em situações completamente diferentes. O Bahia já praticamente classificado e a equipe do Sampaio Corrêa, você sabe, eliminada esse ano da competição. E vamos acompanhar também o jogo do Moto. O Moto joga fora de casa contra a equipe do Sergipe. E a gente vai acompanhar e trazer o tempo inteiro as informações de Sergipe e Moto, já que o Moto também, claro, quer se despedir, pelo menos de forma honrosa, da competição no último jogo, no jogo da última rodada. Vou ser ligado aqui na TV Difusora, ligado no Bom Dia Maranhão, nesta manhã. Uma força-tarefa foi montada por diferentes órgãos públicos, e essa força-tarefa ainda trabalha para minimizar os estragos provocados pela chuva intensa na capital. Dezenas de casas ainda correm risco de desabamento. Desde domingo, quem mora na rua Jorge Mendes, no túnel do Sacavém, está vivendo momentos de sufoco. Por conta do deslizamento dessa barreira, pelo menos quatro casas foram interditadas, e os moradores tiveram que sair às pressas. O imóvel do Russivaldo foi um dos mais afetados. A gente acordou só com um susto mesmo, todo mundo apavorado, para tirar a minha sogra, que ela tem problema de pertenção a essas coisas, de diabetes. Foi um susto, cara. Quase ela morre do coração. Ainda bem que estava todo mundo dentro de casa. A casa dele, além de ter ficado com a estrutura lateral comprometida, ainda foi invadida pela enxurrada de lama. Bem ao lado mora a Nilma, que ainda não foi obrigada a deixar o imóvel, mas não esconde o medo da situação se agravar. Só Deus mesmo. Estou indo porque é o jeito. E os meninos estão ficando com quem? Estão na casa do pai delas. Estão na casa do pai delas, nesse tempo aí. Agora não tem como ficar aqui, né? Tem não. De jeito nenhum. A ação, realizada com o intuito de estabilizar a barreira, foi desencadeada pela Defesa Civil Municipal, com o auxílio de bombeiros civis. Aqui foi feito um trabalho paliativo. Além da colocação dessa lona, algumas árvores também foram cortadas. Mas aqui na área o risco ainda é grande. Por conta do solo encharcado, não está descartado que um novo deslizamento possa acontecer. Desde de manhã, na realidade, a gente está ajudando na montagem das lonas, interdição dos imóveis que estão com risco. No bairro do Sacavém, um dos mais prejudicados pelas fortes chuvas do fim de semana, uma força-tarefa reuniu diversos órgãos que estão avaliando os riscos, além de orientar os moradores sobre o perigo de permanecerem nas áreas atingidas pelo temporal. Nós temos 80 famílias em zona, nessa zona de risco, inseridas nessa zona de risco. Porém, 13 em perigo emergencial. Então, a nossa prioridade é fazer a retirada dessas vítimas. A Defensoria Pública do Estado, um dos órgãos envolvidos, levou esse micro-ônibus para realizar atendimentos à comunidade. Essa aproximação com a comunidade, nesse momento, é fundamental. Primeiro, porque a gente consegue identificar quais são os principais problemas. E segundo, eles nos ajudam a levar a outros locais que, até então, a gente desconhece. E, além disso, faz uma aproximação com o restante da população. Importante a sensação da Defensoria, né? O acesso às pessoas, ir até as pessoas, aos locais afetados, enfim. As fortes chuvas também têm causado transtornos para os casarões no centro histórico. Só que, nesse caso, a falta de manutenção de alguns prédios. A gente fala sobre isso aqui sempre, né? Prédios que pertencem à iniciativa privada. Esse é o maior problema. Entre a imponência da história que ainda sobrevive, e a ruína dos prédios que não resistem à força do tempo. A preservação dos casarões centenários é um desafio. 90% deles são de propriedade privada e estão há anos sem manutenção. Ao todo, 97 móveis do Centro Histórico de São Luís correm risco de desabar. O levantamento, feito em fevereiro, faz parte de um monitoramento periódico, feito pelo IFAM e Defesa Civil. Quando localizados, os proprietários são notificados. Foi o caso do dono deste casarão que caiu no último domingo durante as fortes chuvas. Aquela parte da estrutura que sobrou continua oferecendo risco para quem passa por aqui. Além disso, a estrutura deste outro casarão também ficou comprometida. Ele é fruto de uma intervenção errada feita pelo proprietário do imóvel. E ele foi notificado pelo IFAM por essa intervenção que ele fez de forma equivocada do imóvel dele. E ele não tomou as providências. Inclusive, a pessoa que estava fazendo o serviço neste telhado, ele sofreu um acidente. O Manuel mora há 40 anos no casarão que agora acompanha a lista dos que não devem ser habitados. E ele falou também que estava comprometida uma parede. Não tenho medo que o meu não vai cair. Só estou comprometido só uma parede de um lado e assim mesmo quinta-feira já estou fazendo. O aposentado disse que vai reformar a parede que está rachada. Mas a medida não é recomendada pela Fundação Municipal do Patrimônio Histórico. Se houve interdição, a orientação é que ele não permaneça nesse imóvel, que realmente ele possa ser colocado em segurança, para que se tome as medidas necessárias para que aquele imóvel seja estabilizado. Este muro que integra o imóvel, que pertence ao governo do Estado, mas é ocupado pelo mestre Amaral, também cedeu. O local foi interditado, mas um grupo de pessoas resiste em sair. Um lugar digno para a gente continuar com o centro cultural, porque aqui é um ponto de cultura, que foi reconhecido pelo MINC, pelo Ministério da Cultura, em 2017, como ponto de cultura. Então, é isso que a gente está querendo. É uma situação complexa aí no centro histórico da cidade. A gente já falou sobre outras vezes isso aqui no Ponte de Amaranhão. Claro que existe aquele caso de casas que são completamente abandonadas, os casarões abandonados. Existem casos de brigas familiares por conta de herança em relação aos casarões. E aí, essa situação vai se arrastando por muito tempo. O poder público está atento em relação ao que acontece no centro histórico. No mundo inteiro, essas áreas estão sendo resgatadas com valor de uso. Então, você coloca lá um hotel, daqui a pouco chega uma padaria ao lado, um açougue, enfim. A partir disso, você vai tendo, de fato, uma revitalização significativa dessas áreas. Nós temos o maior acervo arquitetônico da América Latina. Está aqui, em São Luís do Maranhão. É um patrimônio, uma riqueza que nós temos. Infelizmente, não se cuida disso como se deveria. A gente percebe aí vários casarões, por exemplo, virando de uma hora para outra estacionamentos. É claro que o Ministério Público Federal está atento. Já fez algumas ações no sentido de coibir esse tipo de prática, que é inclusive ilegal. Mas a gente vai mostrar outras reportagens aqui para você falando desse caso. Vamos lá, daqui a pouco, uma vistoria prevista do Corpo de Bombeiros para a área lá do centro histórico da cidade. Mas é uma situação extremamente complexa. Você vê esse ponto de cultura aí, por exemplo, importante para a cidade. Nós temos à noite ali naquela área do centro histórico da Praia Grande, ali, uma movimentação intensa, inclusive, de turistas. Mas, muitas vezes, algumas vias ali estão absolutamente abandonadas. Mas, inclusive, do ponto de vista da segurança, há essa preocupação também em relação a essa área extremamente importante aqui da nossa cidade, da capital São Luís do Maranhão. Nós temos várias famílias já desabrigadas. Agora, o número de famílias da capital assistidas pela Prefeitura, a gente ontem teve uma entrevista aqui no Bom Dia sobre o assunto, já chega a mais de 120. No Salina do Sacavém, um dos bairros mais atingidos pela chuva, os moradores foram obrigados a saírem das casas e agora não sabem o que fazer. O choro é de quem deixou para trás o lugar onde vivia e agora não sabe o que fazer. A casa da Janaína, no bairro Salina do Sacavém, ficou alagada. Resultado das chuvas que caíram nos últimos dias na capital. A água danificou quase tudo o que tinha por aqui. Perdemos a maioria de tudo. Tudo, tudo, tudo. O meu guarda-roupa ainda tem cinco prestações para pagar e não presta mais. Por conta disso, ela e as filhas precisaram deixar o imóvel e foram para um abrigo montado nesta igreja. Aqui, outras quatro famílias dividem este salão de aproximadamente 100 metros quadrados. E o que não faltam por aqui são histórias de quem perdeu quase tudo. O Nicolas, de apenas 17 dias, ainda não sabe. Mas todo o enxoval dele, que os pais compraram com sacrifício, foi embora com a chuva. Nós nos preocupamos em poupar primeiro a nossa vida, né? E dos meus filhos, que eu tenho esse aqui, que está com 17 dias hoje. E tem mais dois, que é a Raelle e o Levi. Aí, com quatro horas da manhã, nós começamos a tirar as coisas. Eu tirei logo ela com o menino. E o que deu para aproveitar, nós tiremos. Quem não teve para onde ir, permanece no imóvel. Mas com medo de novos alagamentos. A Irene colocou o tijolo embaixo do fogão e da geladeira, para tentar salvar os eletrodomésticos. Para não ir embora, para não acabar com a minha geladeira, que eu não tenho condição de comprar outra. O bujão está trepado. Minhas caixas de sono estão em casa, ainda está na casalhia, meu rack. Nem todos tiveram a mesma sorte. Eu queria que as autoridades viessem olhar para a gente, né? Porque a gente, o pouquinho que a gente tem em perder, assim, é difícil, né? O número de famílias desabrigadas pelas chuvas na capital já chega a 120. E a Prefeitura, por meio da Secretaria da Criança e Assistência Social, tenta encontrar soluções para todas essas pessoas. Foi ofertado o acolhimento nos abrigos que nós temos. E dificilmente alguns querem sair, porque toda a vida se dá naquele bairro, naquele entorno. Então, alguns já ficam em casa de parentes, ou grupos, igreja, para uma relação de amizade. Então, a partir daí, é feita a entrega de textas básicas, que vamos acompanhando com as famílias, e recolhido os documentos dele, para que, paralelo a isso, se faça a forma mais célebre, a inserção no aluguel social. E que não é tão rápido quanto a urgência que as pessoas têm em qualquer lugar do mundo, né? Aquela necessidade burocrática ainda, enfim, de conciliar essa urgência imediata das pessoas, onde cada minuto, né? Significa muito. Você viu a família perder tudo, o enxoval do bebê, enfim, ter que sair de casa. É uma situação extremamente complicada. O crescimento desordenado das cidades acaba provocando também a necessidade de moradia em qualquer lugar. Pergunta se essas pessoas querem sair de lá, dessas áreas de risco. Muito difícil. São 7 horas e mais 51 minutos. Confira agora a previsão do tempo aqui na capital interior do estado. Vamos ver se vai chover hoje em São Luís, como é que está o tempo. A previsão para hoje é de nublado, pancada de chuvas esparsas hoje durante o dia, a mínima de 24, a máxima de 30 graus, segundo o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Lá em Penatriz, na segunda maior cidade do estado, hoje, tempo nublado, pancadas esparsas de chuva também. Olha a mínima, 23, a máxima 33 graus, mais quente até do que São Luís, né? A média tem sido essa. Lá em Caxias, na região dos Cocais, a mínima de 22, a máxima de 33 graus. E em Caxias, tempo nublado e pancadas de chuvas também aguardadas lá para a região dos Cocais. Mais três cidades aqui, nosso mapa. Bacabal agora, tempo nublado, pancadas esparsas de chuva também. Essa é praticamente a previsão para todo o estado, né? A mínima de 23, a máxima de 33 graus. Em Balsas, tempo nublado também, pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 20, máxima de 32 graus. E a chuva deve aumentar nos próximos dias. Essa é a previsão. Barra do Corda com mínima de 23, máxima de 32. E por lá também, tempo nublado e pode chover a qualquer hora. Pancadas esparsas de chuva no decorrer desta quarta-feira. Você ligado no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de quarta-feira, vamos falar agora sobre a vistoria. São 7 horas e 52 minutos, 7h52. Vistoria do Corpo de Bombeiros, que eu avisei ainda há pouco, no Centro Histórico da Capital. Vistoria importante que acontece já já. Quem está lá no Centro Histórico, a nossa Eduardo Listeira. Vamos lá, vamos colocar o Eduardo aqui. Eduardo, bom dia para você mais uma vez. Quer dizer, já é o terceiro bom dia que eu estou te dando, porque a gente precisa, inclusive, Eduardo, que essa vistoria seja feita. Há um risco grande nessa área. A preocupação enorme também com a chegada desse período chuboso, muito forte, né? Pois é, Adalberto, o Corpo de Bombeiros tem feito vistoria em várias partes aqui da capital. Hoje, pela manhã desta quarta-feira, está prevista uma vistoria na área do Centro Histórico de São Luís. A Defesa Civil mapeou pelo menos 22 casarões com risco de desabamento e a grande maioria deles, cerca de 93%, é de propriedade particular. São mais de 300 ações movidas pelo IFAM contra proprietários desses casarões que já declararam que em estado de abandono os casarões, quer dizer, um risco muito grande. São 1.413 prédios que foram tombados pelo IFAM e pelo menos 80 enfrentam problemas estruturais. No ano passado, o Corpo de Bombeiros vistoriou quase 100 prédios particulares no Centro Histórico e observou que muitos deles correm risco de desabamento ou incêndio, inclusive alguns deles, que é a principal preocupação, aí são habitados. Essa é a preocupação do Corpo de Bombeiros. Por conta disso, mais uma vistoria que será realizada pela Defesa Civil do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros, nesta manhã de quarta-feira, na região do Centro Histórico de São Luís. Por conta desses números que são bastante preocupantes, principalmente por conta da chuva. Neste momento não chove, o sol brilha forte na capital São Luís, mas a gente está num período chuvoso e por conta disso há essa preocupação, Adalberto. Voltamos com você no estúdio. Obrigado, Eduardo, mais uma vez pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã outras notícias a partir das 7 horas da manhã no Bom Dia, mas hoje, claro, tem uma hora desse, você não pode perder aqui também na sua cidade. Durante todo o dia você fica bem informado do nosso portal, que é o MA10, tá bom? Um ótimo dia para você, não está chovendo por enquanto. A gente vai encerrar com imagens aqui da capital. A chuva deu um tempinho nessa manhã. Mas o tempo ainda nublado é a previsão para hoje. Imagens do Centro Histórico da capital para a gente encerrar o Bom Dia de hoje. Até amanhã a gente se encontra. Música